Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o final de semana de vocês tenha sido abençoado. Existem diversas teorias que dizem ser da conspiração e que nós estamos vendo acontecendo nesse momento no mundo. Muitas das coisas que lá atrás, há 20, 30 anos, diziam ser loucura, diziam ser alarmismo, estão acontecendo hoje. Vemos aí debaixo dos nossos olhos muitas coisas ocorrendo e vocês sabem do que eu estou falando. Temos diversas delas. Uma das teorias que eles dizem, olha, isso é teoria da conspiração, até parece que isso aconteceu. Mas os indícios mostram que ela realmente aconteceu. Eu creio, acredito realmente que tenha acontecido, se não deste modo, mas bem parecido. Eu vou trazer aqui uma teoria, tem que dizer que é teoria, né? Uma teoria da conspiração sobre a criação do Federal Reserve System, o Banco Central Americano. E vocês vão entender, vamos fazer alguns comparativos para vocês verem que realmente há uma força oculta por trás ali, dirigindo os caminhos que o mundo vem tomando aí nos últimos séculos, tá? Então eu vou colocar na tela algumas notícias. Peço a você um pouquinho de paciência porque provavelmente o vídeo vai ser meio longo, tá? Então, paciência, assistam o vídeo todo para que vocês vejam os fatos. Vou trazer fatos aqui, tá? A teoria em si, vocês vão dizer se é verdade ou não. Aí vai caber a cada um a sua opinião. Mas eu vou colocar fatos para vocês. Antes de colocar isso na tela, só pedir para quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo. Importantíssimo. O primeiro link da descrição é o nosso Facebook, nossa página no Facebook. Precisamos chegar em 10 mil, tá? Então curta a página, menos de um minuto você faz isso. Segundo link da descrição, home office lucrativo, últimas semanas, tá? Tá em promoção, então aproveita. Você vai lá, clica no link, tira todas as suas dúvidas. Lá você vai aprender a trabalhar a partir da sua casa com o que você já tem. Sua internet, seu celular, sua internet, seu computador. E prestar serviços para as maiores empresas da atualidade aí. Siemens, Samsung, Netflix, Google, entre outras, tá? Então eu peço a você, olhe com carinho esse link aí. Vamos à primeira notícia, eu vou pôr aqui. A catástrofe do Titanic permaneceu um mistério por décadas, mas depois de 100 anos comparando diferentes fatos, podemos dizer que os Hot Chills estão por trás de tudo isso. Não sei se eles, propriamente ditos, sozinhos ou em conspiração com outros, mas há indícios de que realmente tenha acontecido algo diferente com o Titanic, tá? Quando o Titanic foi construído, todos os principais jornais da época, de propriedade de financistas ricos, como J.P. Morgan, elogiaram o Titanic. Pra quem não sabe, J.P. Morgan era o dono da White Star Line, que construiu o Titanic. Elogiaram o Titanic aos céus e elogiaram em todos os sentidos. Muitos artigos foram especialmente dedicados ao esplendor real dos interiores. Dignos dos antigos governantes e do prestígio da viagem inaugural. Todos os milionários famosos da época bicaram essa isca, como queijo em uma ratoeira. Devido ao altíssimo custo do dólar, libra, rublos e outras moedas, não haviam bilionários em 1913. Assim, o Titanic foi a desculpa perfeita para reunir todos os financistas, convencendo-os a comprar passagens para uma emocionante viagem transatlântica. Mas, de alguma forma, aconteceu que todos os milionários que compraram uma passagem para um cruzeiro eram oponentes ferrenhos da ideia do Fed, o Federal Reserve System, que não estava apenas sendo discutida, ou seja, a transferência do Banco Central dos Estados Unidos para mãos privadas. Historicamente, o Federal Reserve System tem enfrentado a posição global no mundo financeiro. Três dos mais ricos e proeminentes oponentes do Fed foram Benjamin Blugheim, Isidore Strauss e John Jacob Astor, que provavelmente era o homem mais rico do mundo na época, tá? Sua fortuna combinada era de mais de 500 milhões. Vejam só que interessante. Todos esses que se opunham à criação do Federal Reserve estavam presentes no Titanic. No Titanic, como se sabe, havia apenas 16 bots ao invés dos 48 necessários. já causam estranheza. Outro detalhe importante, JP Morgan, que era o dono da White Star Lines e que iria estar, sua presença estava confirmada até momentos antes da viagem, junto com seu sócio, eles não embarcaram, entre outras pessoas que eram ligadas a JP Morgan, John Pierpont Morgan. Todos eles não embarcaram, impressionantemente. E eram todos os que queriam a criação do Federal Reserve. Então vocês vejam que importante você começar a entender os fatos. Nesse naufrágio, a maior oposição, que eram os homens mais ricos do mundo, na época, foram eliminados. Em abril de 1912, os oponentes do Federal Reserve foram eliminados. Em 23 de dezembro de 2012, foi criado o Federal Reserve. Vejam só. Uma coincidência muito estranha, JP Morgan, que financiou a construção do Titanic, devia zapar como pressa central do evento, mas no último momento ele cancelou sua viagem sem dar um motivo. No entanto, três líderes-chave da oposição ao Federal Reserve morreram no naufrágio do navio. Três meses após o naufrágio do Titanic, o sistema da Reserva Federal dos Estados Unidos apareceu. Vejam que interessante. Para vocês entenderem um pouquinho do que ocorria à época, tá? Vamos ver aqui, tem outro site que diz o quê? Na virada de 14 para 15 de abril de 1912, o navio inglês Olympic bateu num iceberg e naufragou nas águas geladas do oceano Atlântico, matando 1.500 pessoas. O pior desastre marítimo de todos os tempos. Não, você não leu errado. A maior tragédia marítima da história não acabou com o Titanic, mas sim com o Olympic, o navio gêmeo da companhia de navegação White Star Line. Pelo menos é o que acreditam os defensores da teoria conspiratória, envolvendo as duas embarcações, entre eles o britânico Robin Gardner, autor de livros, tá? Aqui tem os livros, eu vou mandar esses links lá no canal do Telegram. A história é a seguinte, a White Star Line teria trocado o nome dos seus transatlânticos para destruir intencionalmente o Olympic, que havia sofrido sérios danos depois de colidir com o cruzador HMS Hawk. Quem era o comandante desse navio, o Olympic, que bateu nesse HMS Hawk? Justamente o comandante que estava no Titanic, Edward J. Smith, tá? Ele estava no comando do Titanic, assim como estava no comando do Olympic, tá? Então vocês vejam que há fundos aí que começam a mostrar o quê? Olha, algo de estranho aconteceu nessa tragédia do Titanic e estava ligado justamente com a criação do Federal Reserve, mas tem mais. Vejam só que interessante. Deixe-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e não me importarei com quem redige as leis. Quem disse isso? Meyer Amschel Hotstuhl. Agora vejam só. Todo aquele que controla o volume de dinheiro de qualquer país é o seu senhor absoluto. De toda a indústria e comércio. E quando percebemos que a totalidade do sistema é facilmente controlada de uma forma ou de outra por um punhado de gente poderosa no topo, não precisaremos que nos expliquem como se originam os períodos de inflação e depressão. Quem disse isso? James Garfield, tá? Presidente americano em 1881. Então vamos achar aqui James Garfield. Deixa eu só procurar aqui. Vejam só. Que interessante. James Garfield tá aqui. O presidente James A. Garfield, entusiasta e estudioso da matemática, também alertou sobre o perigo caso outro banco central fosse instituído. Já haviam feito dois que foram destituídos por outros presidentes. Quem controla o dinheiro da nação, controla a nação e será o seu mestre absoluto, de toda a indústria e comércio. Quando você perceber que todo o sistema é facilmente manipulado, de uma forma ou de outra, por alguns poucos poderosos na cúpula, você não mais precisará ser informado sobre as origens da inflação e da depressão. Pouco depois, algumas semanas depois dessa advertência, ele foi assassinado, tá? Em 1881. Agora vejam que interessante. Um presidente que se opunha à criação de um banco central. Foi assassinado. O presidente Abraham Lincoln é considerado até hoje um dos três maiores presidentes dos Estados Unidos. Foi um líder excepcionalmente inteligente e contrário à ideia de um banco central, recusando-se a endividar a nação aos altos juros cobrados pelos bancos privados, que tinham interesses financeiros nos Estados Confederados do Sul e na manutenção da escravidão. Adotou, então, o Sistema Monetário Constitucional. Conseguiu do Congresso a aprovação para que o próprio Tesouro emitisse suas notas, conhecidas como greenbacks. Eram impressas com tinta verde no verso, para diferenciá-las das notas dos bancos comerciais. Hoje, as notas do Federal Reserve adotam essa cor com o propósito de confundir a história a seu favor. Lincoln certamente teria acabado com a oligarquia financeira dos bancos nos Estados Unidos, caso não tivesse sido morto 41 dias após a sua reeleição. Sua morte levou o país ao luto. Foi o primeiro presidente americano a morrer assassinado em 1865, lutando contra a criação de um banco e queria o que? Uma moeda baseada, lastreada, não uma moeda fiduciária, como acontece hoje. William McKinley, outro presidente que se opôs à instituição de um novo banco central, defensor do padrão ouro da moeda. Ou seja, as moedas que eram impressas, que eram cunhadas, elas tinham o valor em ouro. Eram lastreadas em ouro. Não eram fiduciárias. Valendo-se da lei americana antitrust, McKinley aplicou-a pela primeira vez contra o império financeiro Norton Trust, do banqueiro J.P. Morgan. Este magnata, no final do século XIX, controlava quase todas as ferrovias americanas. O presidente McKinley foi assassinado durante seu mandato. Em setembro de 1901, o vice-presidente Theodore Roosevelt assumiu a Casa Branca e, num dos seus primeiros atos, cancelou o andamento dos processos contra a Norton Trust, de J.P. Morgan. Entenderam? J.P. Morgan, Titanic, ele aqui sofrendo um processo, de repente o presidente assassinado acaba esse processo. Vamos lá, vamos continuar que tem mais. O presidente John Fitzgerald Kennedy foi mais um que entrou em conflito com os interesses do banco central. Ele que era o queridinho da elite, foi eleito por conta disso. Ele se opôs a esse sistema. E aí, ele mexeu com gente grande. Desta vez, o Federal Reserve System, terceira versão do Banco Central Americano, já estava instalado há quase 50 anos. Em 4 de junho de 1963, Kennedy emitiu a Ordem Executiva 11.110. E pela primeira vez, desde 1913, retornou ao governo dos Estados Unidos o poder de emitir moeda. O próprio Tesouro dos Estados Unidos emitiria, então, moedas de prata e certificadas, ou notas de dólares que seriam redimíveis em prata, sob a demanda do portador. Eram dólares lastreados em prata, e não a moeda fiduciária sem lastro do Federal Reserve. Cinco meses depois, no exercício de seu mandato presidencial, Kennedy foi assassinado. 22 de novembro de 1963. Agora, vejam só. Um dos modos que esses banqueiros fizeram mais fortuna foram com guerras. Em 1913, dezembro, 23 de dezembro de 1913, no dia da criação do Federal Reserve, seis meses depois, se iniciou a Primeira Guerra Mundial, onde esses caras encheram pandurro de dinheiro, mais ainda, enriqueceram ainda mais, emprestando dinheiro aos governos para financiar as guerras. A guerra, no caso, né? Vejam que interessante. Como outros americanos fizeram fortuna durante a Segunda Guerra Mundial? Financiando a guerra. Você tem os Dupont, por exemplo, que forneceram 40% dos armamentos aos aliados. Vejam como eles não enriqueceram. JP Morgan, o banco JP Morgan, financiava largamente aí. Outros bancos também, financiando não só o lado americano, mas também como o lado nazista. E fizeram mais fortuna ainda. Então vejam que não são teorias, eu estou trazendo fatos. Presidentes americanos que se opunham à criação de um banco central foram mortos. Outro que tirou o poder do banco central, passou para o Tesouro de emitir moeda, foi morto também. Acrescente a esta lista a tentativa de assassinato do presidente Andrew Jackson em 30 de janeiro de 1835 do lado de fora do Capitólio por um pintor que disparou contra ele com duas pistolas. Para a sorte daquele presidente, as pistolas falharam. E naquele mesmo ano, Jackson se tornou o único presidente a pagar completamente a dívida nacional. Lembre-se que este foi o presidente que havia desmantelado o segundo banco central dos Estados Unidos. Três anos antes. Em três anos ele conseguiu pagar a dívida nacional. O que ele fez? Acabou com o banco central. Vejam só. Ele acusou o que? A instituição de ser altamente corrupta, inescrupulosa e prejudicial à nação. Então ele acabou com o banco central. Três anos depois, a dívida americana estava paga. Vejam que interessante. Só porque os únicos, quatro no total, presidente americanos assassinados faziam oposição à consolidação de um banco central, ninguém deve pensar em teoria da conspiração. Tudo indica que havia outras paixões. Tá bom. Vai todo mundo acreditar. O modo irônico ligado, né? Tudo indica que havia outras paixões pessoais ou insanidade motivando cada um dos criminosos. Vejam que interessante, né? Mas de fato, foi-se o tempo em que presidentes americanos eram intelectuais, estadistas, de ideologia libertária, escritores de seus próprios discursos, defensores de ideais democráticos republicanos e de uma economia de livre mercado. Havia neles o compromisso com a liberdade de direito e de oportunidade para todos. O presidente James Madison, que não renovou a concessão do primeiro banco central dos Estados Unidos em 1811, foi o arquiteto da Declaração de Direito dos Estados Unidos. O presidente Ulysses S. Grant, que perseguiu a Ku Klux Klan e reforçou as leis de direitos civis, também afirmava que o dinheiro não deveria dominar a humanidade, mas sim servi-la. Grant combateu a crise econômica de 873, com uma política de austeridade governamental, reduziu a dívida pública, os gastos governamentais, os juros e a inflação. Não havia banco central no seu tempo. Após a crise financeira de 2008, originada pela ousadia dos grandes bancos americanos, e se você jogar no Google, você vai ver que muitos deles fecharam um acordo, foram acusados por práticas ilícitas, que gerou a crise de 2008. O JP Morgan fechou um acordo, acho que de 13 bilhões de dólares. pagamento de 13 bilhões de dólares para encerrar a investigação. Ou seja, assinou que tem culpa no cartório. E muita gente não sabe, não conhece isso. Se você olhar aqui, nessa aí eu vou mandar, aqui é um artigo muito grande, eu vou mandar lá no canal do Telegram, você vai ver aqui que o presidente Woodrow Wilson, vejam só, Finalmente, em 23 de 12 de 1913, durante o recesso de Natal do Congresso, em que apenas três senadores retornaram à capital Washington para votar, foi perpetrado um dos maiores atos de vilipêndio contra o povo americano. Que se tem notícia? Sobre a presidência de Woodrow Wilson, um democrata que chegou ao cargo alardeando a bandeira de nunca permitir a criação de um banco central, foi promulgado o Federal Reserve Act, ou Ato da Reserva Federal, que institui um banco central privado, disfarçado, não apenas para dominar a emissão de moeda, mas também para cobrar juros sobre essa emissão. Nada mais do que a milenar prática da usura. Uma verdadeira quadrilha estava em ação naquela época, dedicada a alimentar o sucesso da prática fraccional reserve land, ou empréstimo sem lastro, que incluía JP Morgan, do banco JP Morgan, que é o John Pierpont Morgan, esse cara era um dos mais influentes na época, e era amigo de Woodrow Wilson, que dizia, olha, nunca vou deixar, um democrata, nunca vou deixar criar a criação de um banco central, e foi no governo dele que se criou o Federal Reserve. Então vejam só a importância de você analisar os fatos, de um modo geral, nunca separados ali, tem uma ligação. O Federal Reserve System foi o desdobramento direto dessa aproximação de Morgan com Woodrow Wilson, mesmo diante de várias infrutíferas tentativas de criar o banco central ao longo do século XIX. Vejam só o que Woodrow Wilson disse, todos os nossos problemas, vou marcar para vocês verem na tela, todos os nossos problemas econômicos seriam solucionados se apontássemos um comitê de seis ou sete figuras públicas e homens espirituosos como JP Morgan para cuidar dos assuntos de nosso país. Vejam só a intenção deles. Olha o que o deputado republicano Charles A. Lindenberg de Minnesota disse, aqueles que não simpatizam com o poder financeiro dessa turma serão banidos dos negócios e a população será atemorizada com as mudanças nas leis bancárias e monetárias. Os inocentes cidadãos foram mais uma vez estragados para a noção da criação de um banco central e a consequente escravização econômica. O senador Nelson Aldrich de Rhode Island se tornou o líder da National Monetary Commission composta dos money changers que eles falam que eram fiéis a JP Morgan. Então vejam só, já tinham feito isso na Inglaterra, na Alemanha, na Áustria, na França, que é essa emissão de moeda aí sem laço, essa moeda fiduciária e agora fariam também nos Estados Unidos. Ou seja, eles dominam o sistema bancário mundial e com isso eles conduzem porque eles controlam as emissões de moeda nesses países. Quem controla a emissão de moeda ele está pouco se lixando para quem realmente faz, quem legisla, quem faz as leis, quem governa. Porque ele é o senhor do país ao controlar o fluxo monetário. Então é importantíssimo. Eu espero que vocês tenham entendido essa teoria toda porque realmente causa alguma confusão. São muitas fontes que eu consultei, trouxe algumas aqui. Outras, é como eu falei, a gente não pode trazer tudo porque senão não dá tempo. Nós temos que ignorar algumas coisas. Mas é impressionante como tudo bate. Olha, não querem a criação do Federal Reserve. Estão se opondo. Ah, vão passear no Titanic e o Titanic afunda. Acabou a oposição. Em dezembro de 1913 é criado o Federal Reserve. Três meses depois começa a ser a Primeira Guerra Mundial. nada é por acaso. Tudo isso tem ligação. Tá? E eles não querem que você leia, que você entenda, que você saiba desses assuntos. É por isso que é tão difícil. Você vai ver que esse vídeo ele não vai ter um alcance muito grande. Se eu estivesse passando geleia no meu corpo aqui e falando qualquer besteira ou tomando banho de Nutella, com certeza teria um alcance muito grande. a própria plataforma não funcionaria o vídeo. Mas eu preciso da ajuda de vocês, tá? Por isso que eu peço, deixem comentários e compartilhem o vídeo. É importantíssimo. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. que Deus abençoe a todos.